Oi, oi, gente! Então, acabei fazendo aquele negócio de falar, nossa, vou fazer um treino aqui e mostrei só essa imagem, tá ligado? E isso literalmente não fala nada, não mostra nada e não dá contexto nenhum. Então, eu vou explicar qual que é o treino de uma forma bem simples. O objetivo do treino é tentar trazer essas linhas mais ar no voo da vida. E eu tava pensando na técnica de como fazer e é isso mais ou menos como acabei fazendo. Por exemplo, eu travo o layer ou simplesmente coloco um clipping mask, alguma coisa desse gênero, e acabo pintando direto as linhas, sabe? Porque com isso fica mais fácil eu passar a cor por baixo e essas coisas e tal. E a ideia era exatamente essa, tentar descobrir uma forma de transformar o trabalho de linhas, o trabalho mais desse jeito, um pouco mais prático pra acabar desenhando. Porque o KKRK não é esse estilo um pouco difícil de fazer e é enrolado, às vezes até. Então, acabo pegando já, meio que já acabo escolhendo as cores mais ou menos como elas vão ficar. Então, acabo utilizando essa bagaça e é isso. Então, por exemplo, que a área preta se tornou uma cor mais escurinha, pá, dando uma facilitada no trabalho. Por exemplo, agora a gente tem essas cores mais escuras, que é mais ou menos o que eu já quero. Então, quando, por exemplo, eu for pintar, eu vou pintar de um jeito que talvez pareça mais estranho, porque você pode usar um layer abaixo e tal. Mas o que eu vou fazer é simplesmente trocar o meu tipo de pincel e colocar behind, porque eu não quero criar um novo layer, porque eu sou preguiçoso. direto aqui nas cores e tal, fica tudo já bonitinho e tal. E evita ficar criando máscara pra colocar a cor, é só pra ser mais fácil, mais prático. E eu acabo conseguindo fazer esses detalhes mais complexos na linha de forma mais rápida até, sem enrolação e essas coisas que acabam... Agora a gente tem de forma mais fácil como fazer essas linhas, né? Como deixar mais bonito. E quando eu uso o pincel behind, ele nunca vai adicionar coisa em cima, então sempre posso acabar utilizando. E a ideia é exatamente essa, ó. Eu já deixei, já tá tudo colorido, então todos os outros efeitos, como sombra, essas coisas, eu já consigo adicionar. Aí em vez de, por exemplo, eu posso, em vez de usar multiply pra colocar as cores mais escuras, eu posso colocar o darken, porque ele não interfere muito nos valores que você acaba podendo utilizar. E deixar as coisas mais escuras, por exemplo, eu quero colocar uma cor intermédia entre essas duas, então eu vou escolher uma cor mais intermediária e tal. E se eu usar o darken ele não vai mexer nos outros valores, então fica mais fácil. E é isso, essa é a ideia da técnica, eu vou dar uma garibada aqui e deixa eu já... Então é isso, né? Essa é mais ou menos a ideia, uma coisa bem simples, bem sumária, só pra não... Tudo pá!